Boa noite, pode se assentar, o leão que virá governará as nações em amor, enquanto a gente aguarda o retorno do leão, o retorno do rei, é aqui na igreja onde flui o amor, a gente cantou isso e agora a gente vai olhar para a escritura e o que ela nos fala sobre a verdade em amor, 15 anos atrás mais ou menos, eu tive a oportunidade de fazer minha primeira pregação num culto de jovens da igreja Batista Palavra Viva, a antiga denominação da IA Church, se você estava lá, talvez você se lembre, porque demorou, acho que eu demorei umas duas horas, eu na minha inexperiência, não levei relógio, falei não vou precisar, eu estava com medo de não ter o que dizer, mas eu tinha tanta coisa para falar que eu falei por duas horas, eu prometo para você que hoje vai ser diferente, tá bom? Agora tem um relógio lá atrás. Mas se você tem a sua Bíblia aí, eu queria que você abrisse ela, no texto de Efésios capítulo 4, se você quiser acompanhar, o texto vai ser projetado na tela também. Efésios capítulo 4, a gente vai ler do verso 1 até o verso 16. O apóstolo Paulo escreve, portanto, como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo, e um só Espírito. Assim como a esperança para a qual vocês foram chamadas, é uma só. Há um só Senhor. Uma só fé. Um só batismo. Um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. E a cada um de nós, foi concedida a graça, conforme medida, repartida por Cristo. Por isso é que foi dito, quando Ele subiu em triunfo às alturas, levou cativos muitos prisioneiros, e deu dons aos homens. O que significa Ele subiu, senão que também havia descido as profundezas da terra? Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher todas as coisas. E Ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério. para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus. E cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá, por todo vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Dele, todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Essa é a palavra de Deus. Baixa sua cabeça, vamos? Orar pedindo a benção dEle para o nosso tempo junto. Pai, nós clamamos que o Senhor nos ajude a ter ouvidos para ouvir a Tua voz nessa noite. Que olhando para o texto da Escritura, nós possamos ser transformados, possamos ter corações que são amoldados pelas Tuas mãos e que crescem em humildade e amor a Ti, ó Pai. Nós pedimos e clamamos, Santo Espírito nos ajuda. No nome de Jesus. Amém. Você consegue imaginar um mundo onde todos vivem em paz? Talvez um mundo sem ganância, sem fome? Um mundo em que todos nós compartilhamos as nossas posses e as nossas vidas? Talvez um mundo onde a humanidade é uma grande irmandade e que vive em uma só unidade. Esse mundo foi imaginado por John Lennon na sua canção Imagine. Essa canção que já tem mais de 50 anos, ela foi lançada em 1971. Então se você lembra do lançamento, fica a dica sobre a sua idade já. Mas 50 anos atrás, John Lennon já imaginava esse mundo. E talvez essa música tenha te cativado e continua cativando os nossos gostos por causa da sua bela melodia. Mas mais do que isso, parece que o mundo sem guerras, o mundo sem conflitos, o mundo de amor e de paz é um mundo pelo qual todos nós, de maneira profunda, ansiamos e desejamos. Nós queremos um mundo de amor, um mundo de paz, um mundo sem guerras. Mas para o John Lennon, e a letra dele acaba explicando como que ele enxergava esse mundo, como que ele imaginava esse mundo, O mundo de amor, um mundo de paz, é um mundo de pessoas que vivem no hoje, no living for today. Vivendo só o presente, sem pensar no amanhã. Vamos pensar no aqui e agora. É também um mundo sem a expectativa de um julgamento ou de recompensa eterna, de uma justiça que vem a ser feita depois. É um mundo sem nenhum céu, sem nenhum inferno abaixo de nós. Um mundo onde acima de nós só existe o céu azul, esse céu que a gente enxerga, mas nada que transcende esse céu. O mundo de amor e paz do John Lennon é um mundo sem Deus. É um mundo sem religião. Apenas nós, nos amando uns aos outros de maneira autônoma e independente. Tem uma outra música dele que ele intitulou Deus. E ele deixa claro o que ele acreditava sobre quem Deus é. Na música ele diz, Deus é um conceito pelo qual medimos nossa dor. Se você juntar as lógicas das duas músicas, os pedaços ali, você vai ver que o mundo que ele imaginava ser perfeito era um mundo onde esse conceito de Deus nem fazia parte. Afinal, o conceito de Deus só leva a dor, a diferença. E assim então John Lennon pediu para que todos os seus ouvintes reimaginassem um mundo sem Deus, para que o amor reinasse na humanidade. A proposta do apóstolo Paulo não poderia ser mais diferente. Porque para ele, o amor tem nome. O amor tem nome. E esse nome é Jesus. Na Bíblia, que é a autorrevelação de Deus, Deus se apresenta como sendo essencialmente amor. Deus é amor. Ele não só ama, mas ele é amor. Ele define o que é o amor. E porque ele é amor. Então tudo o que ele faz é amor. E por amor. Então é apoiado nessa ideia. Na ideia de que existe um só Deus. Em quem nós pelo Espírito, pelo um só Espírito, somos batizados. E desfrutamos de comunhão. Que podemos conviver em unidade e em amor. Essa é a ideia do apóstolo Paulo. E aqui então eu quero propor para vocês de maneira central hoje à noite. De que todo crente, todo crente é chamado a servir seus irmãos e irmãs, falando a verdade em amor, para a edificação do corpo de Cristo. Ou seja, para a edificação da igreja. Todo crente, todo crente deve servir os seus irmãos e irmãs, falando a verdade em amor, para a edificação do corpo de Cristo. Isso é, da igreja. Essa é a vida digna do evangelho pelo qual nós fomos chamados. Essa é a vida evangélica. Mas vamos lá. Paulo, quando ele escreve a carta de Efésios, ele está se dirigindo para os gentios que viviam na cidade de Éfeso. Ali na região da Ásia Menor. Hoje é a costa, a cidade que faz parte da costa da Turquia, voltada para o mar Egeu. Se você tem um mapa aí na sua mente, você sabe da região que eu estou me referindo. Já naquela época, a cidade de Éfeso era importante. Cerca de 250 mil habitantes. Uma cidade economicamente próspera. que era a rota de passagem e intersecções importantes ali no fluxo dos negócios e do transporte de mercadorias. Além disso, era ali em Éfeso que ficava o templo de Artemis, depois designada de Ana. Que depois também veio a ser conhecido esse templo como uma das sete maravilhas do mundo. A cidade de Éfeso era uma cidade central no mundo daquele tempo. Os habitantes dali buscavam a unidade ou a identidade deles em tudo que era praticado ali. Seja de maneira mercantil, econômica ou até religiosa. Mas quando Paulo se dirige aos crentes em Éfeso, ele estava propondo algo que era muito diferente do que simplesmente uma reorganização dos propósitos mercantis, econômicos, religiosos. O que ele queria propor para eles era que o que o Deus verdadeiro estava fazendo era a reorientação completa da existência deles. E é por isso então que ele começa o capítulo 4 alertando que há um só corpo e um só espírito. Assim como uma só esperança para a qual vocês foram chamados. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos. Que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Mas para lembrar os crentes em Éfeso de quem eles realmente eram, ele então passa os capítulos 1 até o capítulo 3. Lembrando, falando, descrevendo quem eles são em Cristo. Talvez isso seja um dos exercícios que são mais encorajadores na palavra de Deus. De você olhar para os capítulos 1 a 3 de Efésios. E tentar ler qual é a identidade do crente. E se você é um crente, tentar entender qual é a sua identidade como crente. Como alguém que foi unido a Cristo. Eu vou usar a primeira pessoa aqui e vou listar essas categorias ou essas características para você. Presta atenção. Se você puder internalizar isso de maneira profunda. E entender que essa é a sua identidade como um crente. A sua vida vai ser diferente. Eu não tenho dúvidas disso. Em Jesus, eu sou abençoado com toda a bênção espiritual em Cristo. Em Jesus, eu fui escolhido e predestinado pelo Pai Celestial para ser adotado como filho. Em Jesus, eu sou aceito por Deus e recipiente da sua graça. Em Jesus, eu sou redimido e perdoado. Em Jesus, eu tenho uma maravilhosa herança de riquezas espirituais. Em Jesus, eu sou habitado e selado pelo Espírito Santo. Que garante a minha inclusão na família de Deus. Em Jesus, eu tenho acesso a sabedoria espiritual e ao discernimento em Cristo por meio do Espírito. Em Jesus, eu participo da ressurreição e da sua ascensão por causa do poder que habita em mim. Em Jesus, eu sou membro do corpo de Cristo. Estou unido com Cristo e o represento na terra. Em Jesus, eu fui ressuscitado para uma nova vida em Cristo. E fui assentado com Ele nos lugares celestiais. Em Jesus, eu fui salvo pela fé, pela graça, mediante a fé. Em Jesus, eu fui feito uma nova criatura. Em Jesus, eu fui aproximado de Deus pelo sangue dEle. Em Jesus, eu estou reconciliado com Deus por meio da cruz. Em Jesus, eu tenho acesso a Deus pelo Espírito. Em Jesus, eu sou parte da família de Deus. Eu sou herdeiro de Deus. Eu sou membro do corpo de Cristo. Eu sou participante das promessas de Deus. Eu sou o espelho que mostra a glória de Deus ao mundo. Eu sou o poder sobrenatural de Deus. Porque Ele age em mim. E a minha vida exibe a glória de Deus. Meu irmão, minha irmã, se você é um crente, essa descrição é a sua descrição. Não porque você fez todas essas coisas para merecer ser chamado e descrito dessa maneira. Mas por causa da graça de Deus que nos é dada em Jesus. E quando esse Jesus é unido com a gente e a gente é unido com Ele. Então, tudo aquilo que é dEle passa a ser nosso. Todos os benefícios que Ele conquistou lá na cruz são transmitidos, comunicados a nós. Isso é graça. Aí a nossa identidade, ela passa a ser muito mais profunda do que a gente pode imaginar. E a nossa unidade também. Então, depois de descrever nos capítulos 1 a 3, tudo isso acerca de quem o cristão é. Paulo começa o capítulo 4 com um portanto. Talvez na versão que a gente leu não tenha o portanto. Mas se você olhar em outras versões, você vai ver que o portanto faz parte. Por quê? Porque diante de tudo isso que a gente é. Paulo falava, eu quero que vocês vivam uma vida digna dessa nova identidade. Desse chamado, dessa vocação que vocês receberam em Cristo. Você é um cristão? Agora é hora de viver uma vida digna desse evangelho que te faz um cristão. E aí, então, ele começa no capítulo 4 e até o capítulo 6. Ele começa a descrever qual é essa vida digna. Se você depois sentar lá na sua casa e começar a ler os capítulos 4 a 6, você vai ver que Paulo passa por todos os tipos de relacionamento. Relacionamento conjugal. Relacionamento pais e filhos. Relacionamentos de trabalho. Mas onde ele começa? Ele começa na igreja. Ele começa na igreja. A vida consistente do evangelho. A vida que nós devemos viver, que é digna de ser chamada uma vida evangélica. É a vida que segue a verdade em amor. É a vida daqueles que servem com amor e em verdade. Então, a partir do nosso texto aqui, eu quero tentar responder três perguntas. E as três perguntas são, quem deve servir na igreja? Por que devemos servir a igreja? E como devemos servir a igreja? Tá bom? Três perguntas. Quem deve servir? Por que devemos servir? E como devemos servir? Primeiro lugar, quem deve servir na igreja? Os versos 11 e 12. Se você ainda está com a sua bíblia, se não, você pode acompanhar o texto na tela. Os versos 11 e 12 dizem, E ele, Cristo, designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. A gente escuta, ouvi cada vez mais, sobre pastores que estão sobrecarregados, sozinhos, cansados. Nos últimos anos, temos ouvido cada vez mais sobre pastores que abandonam o ministério. Alguns relatos até de alguns pastores que tiram suas próprias vidas. Mas a verdade é que pastores estão sobrecarregados, muitas vezes, porque eles estão dando algo que flui a partir de si próprio. Se aquilo que a gente tem para repartir, dentro do ministério pastoral, dentro das posições de liderança, é algo nosso, uma hora acaba. E quando acaba, vem a exaustão, o desânimo, a frustração, o cansaço. Mas, se aquilo que a gente tem para repartir não vem da gente, mas de uma fonte que jorra para a vida eterna, Então, a gente pode repartir sem cansaço. Sem sobrecarga. Com dependência, com oração, com alegria. Agora, o que eu queria apontar aqui, é que os líderes listados no versículo 11, Eles foram designados, eles são dádivas de Cristo para a igreja, para que eles capacitem os santos para a obra do ministério. Para que eles treinem os santos, para que eles equipem os santos para a obra do ministério. Os líderes lideram, eles te dão as ferramentas, mas, no final das contas, a obra do ministério. É de todos os santos. Deus deu esses líderes para que eles capacitem, para que eles treinem, para que eles equipem os santos, preparem os santos para a obra do ministério. Mas, a tarefa não é deles. A tarefa não é só deles. A tarefa é da igreja, de todos os santos. Então, todos os santos, devem servir. Todos os santos, devem servir. Alguém já dizia que o crente que não serve, não serve. O crente que serve, serve. Olha o que diz os versículos 12, e depois o versículo 16. Deus deu esses líderes com o fim de preparar os santos para a obra do ministério. Os santos fazem o ministério. E depois, no verso 16. Dele, de Cristo, todo o corpo, ajustado e unido, pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte, cada membro, realiza a sua função. É cada vez mais comum a gente ouvir, ou ter algum amigo que vê a igreja mais como algo a ser consumido. Um serviço a ser utilizado. Mas a igreja não é um lugar, ela não é um negócio. A igreja, por definição, é um ajuntamento de pessoas que compartilham a mesma fé, e se reúnem para adorar o mesmo Deus e Salvador. Se um dia, se um dia alguém, algum governante autoritário chegasse e tirasse o prédio aqui da Iá, falasse, não, agora não é mais de vocês, vocês não podem ficar aí. A igreja não acaba. Porque a igreja são as pessoas. É o ajuntamento dos santos. Que se reúnem com uma fé comum para adorar um Deus e um Salvador comum. Isso é a igreja. Agora, é cada vez mais comum que a gente ouça falar desse tipo de prática, onde a igreja é o lugar onde eu vou para receber alguma coisa. A visão desse tipo de atitude é que eu sou o centro, eu venho, eu recebo e eu vou embora. Mas eu não tenho responsabilidades a cumprir aqui. Mas se você é um crente, um santo e foi unido com Cristo e com esse corpo, então você tem papel fundamental na vida da comunidade. Talvez a gente pode pensar também nas tecnologias, né? A gente tem hoje em dia o pessoal que nos assiste online. E eu sou um entusiasta de todo tipo de ferramenta que vai nos ajudar a levar o evangelho para todos os cantos do mundo. E chegar na pessoa que não ouviria do evangelho se não fosse assim. Mas eu quero dizer para você, meu querido, que nos assiste online. A igreja precisa de você. Faça todo o esforço para você não ficar restrito no mundo online. Se envolva com a igreja. Conviva com pessoas. Caminhe junto dos seus irmãos e irmãs. A gente precisa de você. A gente precisa de você. A igreja precisa dos dons que foram dados a você. Uma das coisas que eu aprendi e tenho crescido e meditado mais acerca nos últimos anos é sobre o ministério de presença. Talvez você ache que você veio aqui e você está aqui no nosso meio e que você não está contribuindo com nada. Mas a pessoa da tua frente ouviu você cantando. A pessoa que está perto de você, recebeu um cumprimento e se sentiu bem recebida, amada. Se você ainda for intencional e perguntar como foi a semana. Ou perguntar como vai ser essa semana, quais os planos. Ou talvez quais os problemas e dificuldades que essa pessoa tem passado. Essa presença que acaba resultando em conversas, em relacionamentos super pessoais e que ninguém mais vai saber. Isso é ministério. Isso é ministério. A gente tende a subestimar o simples fato de gastarmos tempos uns com os outros. Mas muitas vezes o melhor ministério é exercido naquele ambiente onde você está simplesmente convivendo com alguém. Ou você acha que é à toa que talvez o líder de adolescente chame os adolescentes do grupo para jogar videogame na casa dele. Ou assistir um jogo de futebol. Ou sair para jantar. Tomar um café. Quando você tem pessoas reunidas, juntas. Pessoas maduras na fé. Com visões intencionais para o cuidado, para o amor pelo próximo. Ali você vai ter ministério. Eu não tenho dúvida. Eu não tenho dúvida. Relacionamentos. Conversas pessoais. É esse o contexto onde o ministério da igreja acontece. É esse o contexto no qual nós falamos a verdade em amor. Mas nós servimos seguindo o exemplo de Cristo que nos serviu e continua a nos servir. Ele repartiu a sua graça conosco, como você vê no verso 7. E nós temos que estender essa mesma graça. O nosso ministério é estender essa mesma graça. Para aqueles que estão ao nosso redor. Então quem deve servir? Os líderes capacitam e preparam. Mas todos os crentes servem. Todos os santos servem. E nós todos servimos juntos. Porque seguimos ao Cristo que nos serviu e continua a nos servir. Mas por que devemos servir a igreja? O texto nos oferece algumas respostas. E a primeira resposta é que nós servimos a igreja porque somos membros de um só corpo. O verso 4 diz, há um só corpo e um só espírito. E depois o verso 15 e 16 diz, antes seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Dele, todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica a si mesmo em amor. Nós fomos unidos com Cristo pelo espírito. Somos unidos com Cristo. E por estarmos unidos com Cristo, estamos unidos também uns com os outros. E passamos a desempenhar funções nesse corpo. Como um corpo. Como um corpo. Onde cada órgão tem a sua função. É para isso que Deus nos dá os dons. Imagina se Deus desse todos os dons para uma pessoa só. Ele seria a igreja completa. Mas Ele não faz isso. Ele distribui os dons. Para quê? Para que nós sirvamos ao corpo. Para que nós, membros diferentes, com dons diferentes, com histórias diferentes, com personalidades diferentes, sirvamos conjuntamente na igreja. E aí, quando eu percebo essa realidade, eu percebo que eu não sou autossuficiente na igreja. Eu preciso de vocês. Vocês precisam uns dos outros. Como membros de um só corpo, então, nós servimos com harmonia. Com um só propósito. Afinal, a gente serve a um só Senhor. O dia que a gente começar a se servir, querer se autopromover, a igreja, a unidade se esvai. Mas na medida que a gente mantém a mentalidade, a uma só mente, um só Senhor a quem todos nós servimos, então a gente mantém a unidade. A gente se serve porque a gente serve a Deus. E o texto fala que Cristo é o cabeça, né? Eu gosto de pensar nisso como se fosse uma neurologia espiritual. Ele dá o comando. A vida flui a partir dele. Os impulsos. E o corpo, então, cada membro manifesta o poder que foi gerado nele, que é o cabeça. Por que nós devemos servir a igreja? Porque essa é a obra digna de quem nós somos feitos em Cristo. O nosso envolvimento ministerial reflete o serviço do próprio Cristo por nós. A dignidade do ministério da igreja é medida debaixo do padrão da obra de Cristo. Nós servimos, mesmo a duras penas, porque somos seguidores do servo sofredor. O profeta Isaías chamou, profetizou acerca do Messias e o denominou um servo sofredor. Deixa eu te dar uma notícia que talvez você, a princípio, fique um pouco surpreso. Espero que não. Mas se você é discípulo do servo sofredor, espere servir e espere sofrer. Afinal, você segue aquele que serviu e sofreu. E se você segue a ele, espere servir e espere sofrer. Espere servir mesmo quando estiver sofrendo. Afinal, o amor, que é definido pelo amor de Cristo, é um amor sacrificial. Que se dá pelo outro. Que vive pelo outro. Mesmo quando aquilo custa algo. Para nós. Mesmo quando custa a nossa própria vida. Por que nós devemos servir? Porque assim glorificamos a Deus e crescemos juntos. Em maturidade de fé. O verso 13 diz. Até que todos alcancemos a unidade de fé e do conhecimento do Filho de Deus. E cheguemos a maturidade. Atingindo a plenitude de Cristo. A medida da plenitude de Cristo. E depois, no verso 15 e 16, mais uma vez. Quando ele fala do corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas. Ele cresce e edifica-se a si mesmo em amor. Quando a gente se serve. Quando a gente incorpora essa atitude do ministério mútuo. Dentro da igreja. A igreja sim cresce. A igreja sim cresce. Não existe outra estratégia de crescimento de igreja. Melhor do que aquela. Que foi prevista pelo próprio Deus. A gente pode crescer em números. A gente pode crescer em visibilidade. E isso é bom. Mas nós precisamos crescer em profundidade. Da mesma forma. E a estratégia de crescimento prescrita pelo próprio Deus. É aquela que a gente deve seguir. Qual que é essa estratégia? O ministério de mutualidade. Onde nós falamos. A verdade em amor. Uns com os outros. E quando a gente faz isso, querido. O nome de Deus é glorificado. A obra de Cristo. É espelhada nas nossas obras de serviço. Nas nossas obras de amor. E o evangelho é comunicado. Para aqueles que estão dentro e fora. Afinal, o evangelho. Não é apenas a mensagem que a gente precisa. Para ser salvo. E depois da salvação. A gente simplesmente esquece dele. E continua tentando entender. Quais são as regras e as leis a serem seguidas. O evangelho é a fonte motivadora. De todas as nossas ações em Cristo. Afinal, o que o evangelho nos entrega. É o próprio Cristo. Em quem nós existimos agora. É a partir dele. É a partir dele. Que toda a justiça possível. Pode fluir em nós. Nas nossas boas obras. Ele disse que sem ele. A gente não poderia fazer nada. Nós somos os ramos. Ele é a videira. A vida flui a partir dele. Em nós. Então nós. Quando nós servimos. Quando nós. Nos envolvemos no ministério da verdade. Em amor na igreja. Nós glorificamos a Deus. E assim crescemos em maturidade. Em terceiro lugar. A nossa terceira pergunta. Como então devemos servir a igreja? A resposta do versículo 15. Fala sobre a verdade em amor. Como a gente leu. E lá no verso 21. Ele então fala mais. Algo a mais sobre a verdade. Vocês ouviram falar dele. E nele foram ensinados. De acordo com a verdade que está. Em Jesus. O contexto da verdade. É o próprio Jesus. É o próprio Jesus. A verdade. Quando a gente fala que você tem que falar a verdade. Muitas vezes a gente pode pensar naquela pessoa que fala. Eu sou sincero mesmo. Falo tudo que vem na minha mente. Né? Eu sou da verdade. Eu jogo limpo. Falo mesmo. Essa franqueza que muitas vezes é motivada até por um rancor. Não é algo piedoso. E não é disso que o texto está falando. Quando ele fala sobre o seguir a verdade. Ou falar a verdade. O verdadeirear. Que é o verbo grego aqui. Ele é um verbo que diz respeito a verdade. Mas que não explicitamente diz se é seguir ou falar a verdade. Ele simplesmente usa o verdadeireando em amor. O que ele está querendo dizer aqui é apontando para uma verdade que tem nome. Mais uma vez. Que é o próprio Jesus. Jesus disse. Jesus disse. Eu sou o caminho. A verdade. Ele falou. Eu sou a verdade. Eu sou a verdade. E quando você escuta por aí um texto que tem sido talvez repetido. E conhecereis a verdade e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Lembre disso. Tá? A verdade tem nome. É Jesus. Porque quando você conhece Jesus. Jesus te liberta. Ele é a verdade que liberta. Então quando a gente pensa no ministério da verdade em amor. A gente está falando do ministério que aponta constantemente para Cristo. Para a obra dele. Como que você deve ministrar. Como que você deve servir na igreja. Apontando para esse Jesus que é a verdade. Jesus é o único filho de Deus. Enviado pelo pai em amor. Ele tomou a nossa humanidade. Por nós e para a nossa salvação. Como as escrituras previram. Ele viveu em perfeita justiça. Morreu na cruz por nossos pecados. Foi sepultado. Ressuscitou o terceiro dia. E ascendeu aos céus. Para sentar-se entronizado à direita de Deus. Reinando sobre tudo e todos. Pelo Espírito que enviou. Até que um dia ele retorne. E julgue. Todas as coisas. Consumando a nova criação. Essa é a boa notícia. Esse é o evangelho. Esse é o evangelho. Que nos sustenta. E deve nos motivar a cada dia. Que a condenação que havia para nós. Por causa do nosso pecado. Foi extinta. E já não há mais condenação. Para aqueles que estão em Cristo Jesus. Se isso não te motiva de manhã. A viver uma vida de santidade. Então pensa na ressurreição. Porque esse que pagou o preço da tua condenação. Também ressuscitou. Ele venceu a morte. Ele venceu a morte. E aí você pode viver todos os dias da sua vida sem medo. De como vai ser o fim. Porque agora você pode conhecer aquele que já passou desse fim. Que tanto nos aterroriza. Ele venceu esse fim. Ele transcendeu. Ele falou. Eu sou a ressurreição e a vida. E se ele é a ressurreição e vida. Como é que ele ficaria morto? Quando nós estamos unidos com ele. Ele é a minha vida. Ele é a minha ressurreição. Essa é a verdade que a gente ministra. E a gente ministra. Não só para os de fora. Mas para os de dentro. Porque essa é a mensagem que fundamenta toda a vida cristã. Não só o começo dela. Mas o texto diz que nós devemos verdadeirar. Ou seguir a verdade. Ou falar a verdade. Em amor. Por quê? Porque o amor sem verdade não é amor verdadeiro. Você ama, mas você mente. É um amor meio mequetrefe esse. É um amor mentiroso. Um amor hipócrita. Um amor vazio. Mas a verdade sem amor. Ela também. Ela perde a sua contundência. A verdade que é comunicada sem amor. É uma verdade bruta. Que muitas vezes é usada para machucar. E a verdade. Essa que eu acabei de descrever. Sobre quem Cristo é e o que ele fez. Ela merece ser carregada de maneira digna. Digna. Em amor. O amor é essa maneira digna de carregar então. A boa mensagem da verdade de Jesus. Talvez uma ilustração para você manter essas duas coisas sempre em mente. Da verdade e do amor. Pensa numa refeição. Pensa no melhor corte de carne que você já comeu. E agora pensa que esse corte de carne poderia ter sido servido para você num prato de plástico com talheres de plástico. É como se o prato e o talher de plástico não fossem dignos de carregar aquele corte de carne. A mesma coisa quando a gente carrega a mensagem do Cristo que morreu pelos nossos pecados e venceu a morte. A gente deve carregar essa mensagem de maneira digna. Qual é o prato que a gente vai servir essa mensagem? É o nosso amor. Nós verdadeiramos em amor. E o que é o amor? O amor é fruto do próprio Espírito em nós, não? O fruto do Espírito é o amor. E ele começa com isso. O amor é como Paulo descreveu em 1 Coríntios 13. Ele não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Ele tudo sofre, ele tudo crê, ele tudo espera, ele tudo suporta. Nós apresentamos a verdade assim. É assim que a gente apresenta a verdade. E se você acha que você não é capaz, você não é. Mas o Espírito que habita em você, produz o fruto. É ele quem produz esse tipo de amor. Ele não só te dá a mensagem para pregar e para anunciar. Ele te capacita, ele te dá o poder para carregar e anunciar essa verdade dessa forma. Em última instância, o amor foi definido pelo próprio Cristo na cruz. 1 João 4, 10, versículo 10 a 12, descreve isso para a gente. Olha como o apóstolo João, ele ressalta que o que ele está fazendo aqui é praticamente uma definição do amor. Nisto consiste o amor. Não em que tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos amou e enviou o Seu Filho, como propiciação pelos nossos pecados. Amados, visto que Deus assim nos amou, nós também devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus se amarmos uns aos outros. Deus permanece em nós e o Seu amor está aperfeiçoado em nós. Ele fala, você quer entender o que é o amor? Olha para o que Cristo fez lá na cruz. O que Ele fez lá define o que é o amor. E daí Ele fala, quando a gente se ama, a gente demonstra aquele amor que a gente viu lá na cruz. E eu diria para vocês que não existe melhor argumento para esse mundo de fora sobre o poder da cruz do que o nosso amor. O nosso amor vivido nas nossas comunidades aqui. O nosso amor demonstrado nos nossos esforços missionários e de alcance, tanto aqui na cidade quanto em outros lugares do mundo. é o amor que vai brilhar mais forte do que tudo. Porque não existe nada mais extraordinário, mais sobrenatural, mais espiritual do que o amor. O amor busca, ele alcança, ele se sacrifica, ele se dá em prol do outro, ele busca o interesse do outro. Esse é o amor que a gente recebe em Cristo. E quando a gente é unido com esse Cristo, esse é o amor que se manifesta em nós pelo Espírito. Na vida da igreja, na sua vida, a gente poderia talvez olhar para alguns exemplos de como verdadeirar em amor, de como seguir a verdade em amor. O próprio apóstolo Paulo, lá no final do capítulo, nos versos 29 a 32, ele exemplifica a dinâmica das conversas, meio que na sequência desse verdadeirando em amor. Ele diz, nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas o que for útil para edificar os outros. Conforme a necessidade, para que conceda graça aos que ouvem. Se você está querendo se comunicar melhor dentro da sua família, com a sua esposa, com o seu marido, com os seus filhos, olha para um texto desse e fala, será que eu estou construindo? Será que eu estou edificando? Será que eu estou estendendo graça com as minhas palavras? Ou será que eu estou diminuindo? Será que eu estou ofendendo? Será que eu estou destruindo? E daí você se pergunta, quando você se avaliar, qual é a maneira digna do evangelho que eu creio? Qual é a maneira digna do Cristo que eu sigo? No final do versículo 32, sejam bondosos e compassivos um para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou. Talvez a gente possa falar de três exemplos aqui, a gente segue a verdade em amor, quando a gente assegura o nosso irmão e irmã do perdão que pode ser encontrado em Cristo. Quando você tem um irmão e irmã lutando com o pecado, sofrendo por causa dessa luta, você tem uma oportunidade de ministrar o Cristo que estende graça. O Bonhoeffer, um teólogo alemão que eu gosto muito, ele dizia que muitas vezes o Cristo na boca do meu irmão é mais forte que o Cristo no meu coração. O que ele estava querendo dizer é, quando a minha fé for fraca, eu preciso das palavras do meu irmão e da minha irmã que vão me lembrar da força e do poder de Cristo. Nós precisamos uns dos outros para assegurar a graça que é encontrada na cruz. Em segundo lugar, nós falamos a verdade em amor na medida que a gente se perdoa. Por quê? Porque quando eu estendo o perdão para aquele que me ofende, eu estou estendendo o perdão que eu já recebi do próprio Cristo. Jesus nos manda perdoar 70 vezes 7. E ele não estava limitando as vezes do perdão a 490. Ele estava dizendo, nós precisamos fazer do perdão um estilo de vida. Sabe por quê? Porque a dívida que a gente foi perdoado era muito maior do que qualquer ofensa que a gente venha a sofrer. E porque a gente foi perdoado, então a gente perdoa. Você quer falar a verdade em amor? Perdoa aqueles que te têm ofendido. E por fim, a gente fala a verdade em amor na medida que a gente conforta aqueles que estão sofrendo ao nosso redor. Nós recebemos conforto de Deus. por meio de Cristo. Em diversos momentos da nossa vida, você lembra de como você foi confortado pelas verdades da palavra. Pelas verdades da cruz. Estenda esse conforto com aqueles que estão sofrendo. Chore com os que choram. Porque quando a gente é unido com Cristo e a gente passa a fazer parte desse corpo, quando um membro chora, a dor não é só dele. A dor é nossa. A dor é nossa. Nós sofremos juntos. Nós choramos juntos. e aí então nós podemos ministrar a esperança de que os sofrimentos dessa era presente não podem ser comparados com as glórias da nossa vida futura com Cristo. Mas é difícil. Porque quando a gente sofre, a gente olha ao nosso redor e a gente só enxerga dor e sofrimento. O que que eu preciso? Eu preciso de um irmão ou de uma irmã que me façam olhar para além daquilo que eu estou enxergando. Que me lembrem dessa vida eterna que vai ser desfrutada com Cristo. Queridos, para concluir, todo crente é chamado a servir os seus irmãos e suas irmãs falando a verdade em amor a fim de que todo o corpo de Cristo seja edificado. A igreja precisa de você, você precisa ser intencional na medida que você anuncia a verdade da cruz, a verdade do Cristo. As boas novas do Evangelho não só para os cristãos de fora mas para aqueles que caminham a caminhada da vida cristã ao seu lado. Essa é a vida digna do nosso chamado. Essa é a vida digna do Cristo a quem nós seguimos. Se você tem vivido uma vida que tem negligenciado esse ministério eu te chamo ao arrependimento confessa Deus eu não tenho vivido isso me perdoa por isso e me ajuda a fazer isso daqui em diante. Querido existe graça para você graça para te perdoar da sua negligência da minha negligência e graça para nos transformar nos transformar e nos fazer melhores servos melhores ministros ministros se a palavra dessa noite te tocou eu queria te convidar também a fazer um compromisso com Deus seja intencional nas suas orações Deus como é que eu posso crescer em capacitação para servir dessa maneira como é que eu posso ser cada vez mais preparado para ministrar a verdade da cruz aos que estão aqui na nossa comunidade e aos que estão fora e como é que eu posso ser cada vez melhor preparado para fazer isso em amor se você está buscando oportunidades o ministério de aconselhamento que a gente tem trabalhado talvez seja uma boa chance para você se envolver se você está buscando por capacitação talvez o treinamento que vai ser oferecido seja algo que você vai querer aprender mais a respeito saber mais a respeito procure pastor Binho Selene aqui para obter mais informações se você quiser e por fim meus irmãos se você num grupo tão grande assim talvez hoje foi a primeira vez que você ouviu falar sobre esse filho de Deus que tomou a nossa humanidade subiu na cruz do calvário morreu pelos pecados daqueles que creem nele e depois venceu a morte ressuscitando o meu convite a você é que você renda a sua vida entregue a sua vida a esse Cristo vitorioso esse Cristo que é inevitável porque ele como um leão retornará e governará as nações em amor se entrega para ele creia nele fala Cristo Jesus toma-me nas tuas mãos e faz de mim um instrumento de amor nas tuas mãos eu vou pedir para o Ramon chegar aqui e dar continuidade na administração mas eu espero de coração e oro para que vocês atendam esses chamados Deus 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 os abençoe vamos orar Pai nosso que estás no céu santificado seja o teu nome venha a nós o teu reino seja feita a tua vontade assim na terra como no céu o pão nosso o pão nosso de cada dia nos dai hoje e perdoai as nossas dívidas assim como nós perdoamos os nossos devedores e não nos deixes cair em tentação mas livra-nos do mal pois teu é o reino o poder e a glória para sempre amém que Deus te abençoe que você tenha uma semana de vitórias em nome de Jesus Deus te abençoe